A nossa escola foi com este livro um hotel de insetos, uma órbita biológica e uma área organizadora. Isto serviu para desmitificar o que os insetos aparentemente fazem. O mar, ou pitam, ou não têm qualquer almoço para lá de contribuir. O que o Sapsat? O projeto Rios envolve os jovens na resolução até do time de estudar. De forma muito fácil, o projeto Rios ativa os alunos das escolas que foram do tempo passado e porque nos envolve e distribuir, pôr as mãos na massa na resolução de problemas relativos, por exemplo, à poluição e à conservação do estado de biodiversidade, do sistema rebelino que estão a visitar. O projeto Rios é, de facto, uma ferramenta valiosa para análise, para levantamento de problemas ambientais e são os próprios jovens que vão propor soluções para a resolução desses problemas. Soluções, não só passam, não só pela escola mas também são posteriormente advogados em jurtais, em novistas, no município.